Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus filmes de romance favoritos atuais Eu já gravei aqui várias vezes vídeos de romance, não vídeos de romance não Eu já gravei aqui pra vocês várias vezes top de filmes de romance Eu vou deixar aqui nos créditos se você não assistiu, tem várias dicas muito legais E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns que foram lançados recentemente Mais ou menos aí 2017, 2018 Então filmes assim bem atuais que acabaram de sair, que acabaram de ser lançados E eu acho que muita gente pode não conhecer E são filmes que eu gostei muito e que eu quero indicar aqui pra vocês Porque eu sou apaixonada por filme de romance Sempre que eu vejo que algum novo saiu, eu vou correndo assistir Seja no cinema, seja na Netflix, seja na internet, sei lá Então vamos lá que tem muito filme pra gente falar Mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar quando sai esse tipo de vídeo Quando tem vídeo novo Também ativa as notificações porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo E compartilha esse vídeo com suas amigas, com seus amigos Alguém que você acha que vai gostar bastante desses filmes de romance O primeiro filme é Plano Imperfeito É um filme que tem na Netflix E é a história de dois jovens, uma jornalista e um cara que talvez faça administração Coisas assim, ele é meio que um secretário E ela também é jornalista, mas ela é secretária de uma mulher super importante E ele também de um cara super importante Enfim, os dois trabalham pra duas pessoas que são super importantes E são pessoas muito difíceis de lidar Sabe aquele chefe assim, que é tipo, muito difícil? Eles não têm uma vida social muito boa justamente por causa desse emprego E aí essas duas pessoas se conhecem em uma das madrugadas que elas estão lá trabalhando pra essas pessoas E eles meio que não se dão muito bem Sabe aquela coisa bem de filme de romance que eles não se dão bem no início? É tipo isso, vai ter nesse filme E eles resolvem começar a tramar um plano Que é o Plano Imperfeito Pra fazer os chefes namorarem Pra fazer os chefes começarem a sair Mas aí o negócio vai ficando muito sério Os chefes acabam se envolvendo demais Você vai ter que assistir o filme pra saber Mas é muito fofo e é lógico, a gente tá falando aqui de romance, né? Então eles acabam se apaixonando e tal Sei lá, assisti hoje Porque é aquele filme assim, que você pode chegar muito tarde em casa Super cansada e você coloca esse filmezinho Que é uma coisa assim pra dar uma distraída, sabe? Segundo filme é um filme que eu não tenho certeza se tem na Netflix Eu acho que não tem na Netflix Eu assisti no cinema Que é Love Simon ou Com Amor Simon E esse filme é uma das coisas mais lindas que eu assisti no meu 2018 É um filme que trata de uma realidade que a gente quase não vê no cinema O Simon, ele é um menino gay, ele é um menino homossexual E ele vive uma vida de um garoto normal De, sei lá, 15, 16 anos Com os pais e saindo com os amigos E ele sempre soube, mais ou menos, de quando ele era criança Até quando se passa o filme Que ele era gay Mas ele não tinha coragem de contar isso Ele não tinha coragem de falar pros pais Mesmo os pais sendo, tipo, super legais, super tranquilos Porque ele tinha medo do julgamento Ele tinha medo do comportamento das pessoas mudarem com ele E eu acho que isso é muito frequente na vida real Então é uma história que trata de um assunto muito frequente Que a gente quase não fala E que eu acho que merece ser falado, sabe? Pra poder ajudar, principalmente os jovens que estão passando por isso E ele conhece um menino online E ele descobre que esse menino estuda na escola dele E aí a história é toda, assim, em cima dele Tentando descobrir quem é esse menino Que também é gay E ele vai também arrumando várias mentiras Entre os amigos Entre os pais Do que ele tá fazendo Porque, né, ele não quer contar pra ninguém Ele também quer descobrir a pessoa da internet E é um filme muito lindo É um filme muito amor Que passa a mensagem de uma maneira muito bonita De uma maneira muito leve E de uma maneira bem jovem também Terceiro filme Está bombando Então precisava falar dele aqui Porque eu também adorei esse filme Senão não indicaria aqui Mas é para todos os garotos que eu já amei Tem na Netflix Mas ele é uma versão de um livro De uma escritora chamada Calma que eu vou colar Jenny Han Que também tem vários outros livros Sobre essa mesma história E a história é da Laura Jen Durante toda a vida dela Ela escrevia cartas pras pessoas Pros garotos que ela era apaixonada E um desses garotos da carta Era melhor amigo dela Mas acaba se tornando também namorado Da irmã dela Logo no início do filme Vira ex-namorada da irmã dela E, de repente, um belo dia As cartas são enviadas Para todos os garotos Que ela já amou, literalmente E eles recebem essa carta Leem essa carta E aí tem um certo probleminha Porque o ex-namorado da irmã dela Acaba recebendo a carta também E um outro garoto Que ela também tinha se apaixonado Durante, sei lá Pré-adolescência Podemos dizer assim Recebe a carta E esse menino tinha acabado De terminar com uma menina E eles fazem um acordo De um namoro fake Para poderem ficar juntos O garoto fazer ciúme na menina E ela não ter nada Com o namorado da irmã, né? Tipo, o namorado da irmã Não achar que ela realmente gosta dele Enfim, porque ela acaba que gosta Mas ela não queria Porque a irmã do... É namorado da irmã É clichê Mas não é tão clichê Porque uma coisa que eu super esperava No início do filme Acaba não acontecendo E outra coisa que eu era tipo Meio contra Eu fiquei super apaixonada No final E eu fiquei torcendo Para o menino Que ela fica junto Então é super fofo Eu acho que vale muito a pena Você assistir É um filme também Comédia romântica Bem high school dos Estados Unidos Mas é muito fofinho E tenho certeza que vocês vão gostar de ver Terceiro filme Não, quarto filme Acabou de sair do cinema Não sei nem se acabou de sair do cinema Talvez na sua cidade ainda esteja no cinema É Mamma Mia! Só que Mamma Mia 2 Eu assisti Mamma Mia 1 Mas Mamma Mia 2 Assim, é muito melhor Eu juro O Mamma Mia 1 Conta mais a história da Sophie Que quer conhecer os pais Saber quem é o pai dela Realmente verdadeiro Porque tem tipo Três opções de pai E aí o Mamma Mia 2 É a história da dona Que é a mãe da Sophie Contando os relacionamentos dela Com esses três caras E quem faz a dona Que é a Mary Streep Menor, né? No caso Quando conhecer os caras É a mesma atriz Que fez Cinderela O nome dela é Lily James E ela é uma atriz Assim, incrível Canta muito Dança muito Atua muito E eu amei Conhecer a história da dona A única coisa que eu não amei É que a Mary Streep Quase não aparece Mas quando ela aparece Dá show, né? Porque rainha Rainha nasceu pra ser rainha Não é, amores? Quinto filme Chama... É muito grande Calma O nome dele é A Sociedade Literária E a Torta de Casca de Banana Não, de banana não A Sociedade Literária E a Torta de Casca de Batata Não é um filme Que eu acho que todos vocês vão gostar É um filme Meio mais pro cult Meio mais pras pessoas Que gostam de filmes de história Pra pessoas que gostam de filmes Que não são tão rápidos Ele não tem nada a ver Com nenhum dos filmes Que eu falei aqui pra vocês E a história sobre a Juliette Ela é uma escritora Só que depois da Segunda Guerra Mundial Ela acaba meio ficando sem inspiração Ela recebe uma carta De um fazendeiro De um criador De porcos Falando sobre Um pouco sobre a guerra E como ele acabou criando A sociedade literária Que ele tem E ela se encanta Pela nossa história Ela quer conhecer mais Sobre eles Conhecer mais Sobre a história deles Acho que vale a pena Ir lá ver E pesquisar sobre Pra poder escrever Ela acaba Criando uma amizade Criando fortes laços Com as pessoas Que estão ali E ela, sei lá Ficaria um final de semana lá E acaba ficando muito tempo Porque ela descobre Que a história Que ele mandou pra ela No bilhete Não era só aquilo Que a sociedade literária Tinha muito mais coisas E muito mais segredos E é muito legal Não é uma história Só de romance Na verdade Existe pouco romance E existe mais sobre história Mas o conjunto final É um romance E é uma história assim Meio de drama Meio que uma hora Você tá rindo Meio que uma hora Você tá chorando E no final Você fica tipo Ai que maravilhoso Então Acho que vale a pena Indicar aqui Como filme de romance E o último filme É Esqueci o título Pera Quando nos conhecemos Esse filme Se eu não me engano Também é original Da Netflix E é um filme Super, super, super fofo E que traz uma mensagem Muito legal pra gente Está apegada no crush É um filme de menino Que ele conhece Uma outra menina Numa festa Ele acaba se tornando O melhor amigo Dessa menina Então assim Ele tem um interesse Por ela Que não é de melhor amigo Um interesse romântico Nela E ele descobre Que consegue voltar No tempo Através de uma cabine De fotos E ele fica tentando Loucamente Voltar na cabine De fotos Voltar na cabine De fotos Voltar no tempo Na cabine de fotos Pra descobrir O que ele errou Em que parte da história Ele errou Então ele fica voltando Toda hora Pra construir de novo A história que ele tem Com essa menina Esse filme é super bom Pra você parar Pra pensar um pouquinho Nas coisas que você está fazendo No presente E que quando você está no futuro Você não pode mudar muito o passado Não deem spoilers Mas assistam Que eu gostei muito desse filme Acho que vale super a pena assistir É um filme assim Bem levinho também Que a mensagem dele É muito legal Que é De repente o crush Não é o crush da sua vida Só digo isso Não vou falar mais nada Porque senão vocês vão me matar Porque eu vou dar spoiler E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amo falar sobre filme de romance É tipo um dos filmes Que eu mais me empolgo Na hora de falar Então eu espero que vocês gostem também Fiz aqui o sinal De deixa o seu like Já subliminar Compartilha esse vídeo Com as suas amigas Se você acha que ela vai gostar De algum desses filmes aqui Sua amiga Seu amigo Enfim Compartilha com eles Que eu tenho certeza Que eles vão gostar E a gente se vê No próximo vídeo Até lá